Gente, como vocês viram, ontem finalizei lá a sala e agora vamos aqui pra cozinha. Vou mostrar pra vocês a realidade, né? Como vocês já estão vendo aqui, a situação da minha mesa. Olha como que tá a minha bancada, precisando de limpar, tirar poeira, de organizar esses molhos que estão aqui, né? Óleo, temperinho. Aqui em cima também, gente, da geladeira, também preciso de organizar, tá? Tem uns remédios aqui em cima. E, gente, olha que gracinha que eu ganhei da minha mãe. Ganhei da minha mãe essa jarra, né? Junto com esses copos aqui, ó. Junto com esses copos aqui, ó. Veio quatro copos. São lindos, né? Aí eu vou guardar bem essa jarra aqui pra depois eu usar ela, fazer suco. Aí eu achei maravilhosa. Linda, linda, né? Então tem que organizar aqui em cima, aqui. Gente, olha a situação que tá o meu fogão. Vou chegar bem perto. Olha aqui, ó. Comida, né? O resto das coisas. Precisando de dar uma limpadinha mesmo. Tirar essas bocas de chama, dar uma limpada nessas bocas de chama. E olha como que está, né? Aqui, gente, ó. Tem o meu pacote de arroz. Preciso de guardar, colocar no pote. Pacotinho de feijão que é aberto. Preciso organizar aqui em cima, que tem umas maquiaginhas aqui. Tem um óleozinho, tem SBP. Aqui tá uma baguncinha em cima desse armário aqui, né, gente? Olha, aqui em cima tá precisando de uma geral mesmo, né? Então tá desse jeito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Já limpei aqui em cima, tá? Coloquei todos os remédios dentro dessa vasilha, né? Dessa louça de vidro. Eu sempre gosto de deixar o SBP aqui em cima, porque eu sempre tô precisando, né? Aparecem as baratas, pernilongo, aí eu vou e bato. Mas já limpei aqui em cima. Limpei o armário, como vocês viram. E aqui na geladeira, gente, também deu uma boa limpada. Olha aqui pra vocês verem. Tá bem limpinho. Tirei o forro que tava aqui em cima pra lavar. Mas até de lado aqui também, ó. Ela também tá bem limpinha. Aí o que tava em cima da geladeira era o mucilom, a minha jarra e essa taça aqui. Mas eu coloquei aqui em cima. Depois eu tentei arrumar um lugar pra colocar essa jarra e essa taça. Agora eu vou lavar essas vasilhas aqui, né? Tentei essa comidinha aqui que eu vou jogar ela ali pro Taurus, que ele come. Porque depois que eu acabar de lavar essas vasilhas aqui, gente, eu vou lavar o banheiro. E depois que eu lavar o banheiro, eu vou lavar o chão da cozinha, tá? Tchau. 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 Pia finalizada, tá? Finalizei ela com o au, né, o meu queridinho, que não pode faltar. Então, olha, tá um brilho danado, né? Tá bem limpinha, graças a Deus. As vases, ele tá todas limpa também, né? Agora eu vou lá pro banheiro, vou até levar isso aqui, que eu também vou jogar no banheiro, pra gente já partir pro chão da cozinha pra finalizar essa faxina da gente, né? O banheiro, ele tá assim, tá? Olha, precisando de lavar. Eu já recolhi o lixinho, tá? E aqui, gente, dentro da pia, olha aqui pra vocês verem. Essa buchinha aqui, ela tá até nova, peguei ela agora mesmo, tá nova. Eu vou passar ela aqui na pia do banheiro, tá vendo aqui, ó, essas manchinhas aqui, branca de creme dental. E aquela de bombril, eu vou passar no vaso, tá? Essa bucha de bombril, gente, ela é tão macia que ela parece uma esponja. A pair of jeans, a shirt or two, we didn't pack, guess if we weren't going back. It doesn't matter if it's true, I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. Yeah, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Oh, I wanna take it all in, I'm falling. The city's skate by night, wanna catch in my photos, where you go? Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm Lights. The Stockholm Lights, the Stockholm Lights. The Stockholm Lights, the Stockholm Lights. O que é isso? 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 O que é isso?